Olá, turminha do nosso canal, sejam todos bem-vindos de volta, ok? E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ainda mais agora, que estamos a fazer dois anos no canal Eu Pinto, sempre com muitas novidades, com muita interação, e dois anos no nosso canal. Então, se não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, não perca tempo, youtube.com.br eu pinto, e fique sempre atento a todas as nossas novidades, e sempre temos muitas novidades, ok? Bom, e dessa vez vamos fazer as novidades ainda, com os novos produtos da gama Max Decor, o gel para mesclado, e vamos fazer um mesclado de Páscoa, ok? Vamos ver, vamos fazer um trabalho muito interessante, muito giro, e vai encontrar toda a gama de produtos nos nossos lojistas parceiros, e também na Espanha, na Montserrat, Montserrat Produções e Representações, ok? Vamos lá, vamos ver. Bom, então, vamos começar o nosso projeto hoje com a nossa caixa digital, esse é o modelo, caixa digital da Progetec, o modelo Ana Maria, essa caixa é muito, muito gíria, muito interessante, é muito bonita, ok? E todo o projeto da caixa Ana Maria, e temos a placa onde devemos trabalhar o motivo principal, ok? E esse conjunto é um conjunto das caixas digitais da Progetec Design, cá em Portugal, ok? E basta entrar em contato com a Progetec para ter essa caixa, e todo o conjunto das caixas digitais em vossa loja, ok? Então, vamos fazer agora a aplicação da base neutra para artesanato, ok? A base neutra da Progetec Design, para deixar a madeira preparada para começarmos a pintura. Vamos lá, vamos ver. Bom, então, agora vamos trabalhar a pintura, vamos trabalhar a pintura da tampa da caixa e também da placa, onde iremos trabalhar o nosso papel, papel sumiu, modelo motivo Páscoa, ok? Vamos trabalhar o papel sumiu, motivo Páscoa, esse é o modelo, vamos trabalhar com o modelo, é o Páscoa 01, é o Pás 001, ok? Esse é o modelo que iremos trabalhar nesta caixa, a caixa com papel sumiu, modelo Páscoa 2022, está no nosso catálogo novo, ok? Lançamento 2022 da Progetec Design, e vamos trabalhar para fazer o fundo. E para isso, vamos utilizar a nossa Max Decor, ok? A tinta Max Decor da Progetec Design, juntamente com o nosso fluidificante. E a tinta fica sempre mais macia, mais fácil de pintar. Então, quem já usou o fluidificante, já está a usar, as pessoas que já compraram os produtos da Max Decor da Progetec Design, já sabem a qualidade do fluidificante, ok? Porque deixa a pintura muito, muito, muito mais fácil de fazer, de pintar, muito mais prazerosa. Olha, até algumas, um pouquinho só, só um bocadinho, é o suficiente, um bocadinho do fluidificante, mistura, e a tinta fica muito, muito fácil de trabalhar. Vamos lá, vamos ver. Bom, então vamos misturar a tinta acrílica na cor Champagne, essa cor Champagne da Max Decor, lançamento especial da Progetec Design, as tintas acrílicas da Progetec Design, e percebam, olha, a tinta fica muito mais, olha, fluida, muito mais fácil para trabalhar a pintura, e fica muito, realmente muito fácil, ok? E vamos fazer a pintura em uma camada apenas, apenas uma camada, porque iremos fazer a técnica do mesclado, ok? A técnica do matizado, a utilizar também no lançamento, ao gel da Progetec Design da gama Max Decor, ok? Vamos fazer a pintura apenas em uma camada, não precisa fazer uma segunda camada. E lembrar que a caixa está bem lisinha, já está impermeabilizada, bem lisinha, e pronta para trabalhar, ok? Vamos trabalhar a pintura, muito fácil de pintar com as tintas da Max Decor e o nosso fluidificante da Progetec Design. Bom, então, agora vamos trabalhar a fazer o mesclado, e para utilizar o mesclado, eu vou usar o gel, ok? O lançamento gel, esse é o gel da Progetec Design da gama Max Decor, e nós vamos mesclar, nós vamos fundir, nós vamos matizar aqui essa tampa com três cores, que serão as cores rosa primavera, que esse é o rosa primavera da Max Decor, vamos utilizar o rosa primavera, vamos utilizar o lilás primavera, ok? Rosa primavera, lilás primavera, e vou trabalhar também com a cor champanhe, ok? Todos da gama Max Decor da Progetec Design, as tintas acrílicas, lançamentos da Progetec, ok? Isso tudo vai trabalhar em conjunto com as cores que nós temos no papel, que é o papel que nós iremos utilizar, que é o papel sumiu, modelo PASPAS 01, que é a PAS 001, ok? E vamos utilizar esse papel e as cores em uma mescla, uma fusão de cores cá em cima da tampa. Vamos lá, vamos ver, vou utilizar o gel. Bom, então vamos trabalhar assim, olha, vamos trabalhar no suporte, vou utilizar as cores. Champanhe, então vou deitar a cara um bocadinho da cor champanhe, também vou deitar a cara um bocadinho da cor rosa primavera, então champanhe, rosa primavera, rosa primavera e também um bocadinho da cor lilás primavera, ok? Então vamos trabalhar com estas cores, vou trabalhar o lilás primavera, vamos trabalhar estas cores para fazer a mescla, a fusão com o nosso gel. Então vamos utilizar aqui o gel e vou deitar a cara um bocadinho de gel, aqui mesmo na tampa, não há problema, ok? Então vou deixar um bocadinho aqui de gel e o gel vai facilitar a mescla de todas estas cores, a fusão destas cores, ok? Então vamos trabalhar, hidratamos o pincel, primeiro com o próprio gel, depois pegamos as cores e vamos começar as pinceladas. Vamos pincelar primeiro com a cor champanhe, então perceba que eu faço pinceladas em X, ok? Pinceladas em X, depois com o rosa primavera, o gel permanece no pincel por muito mais tempo, por isso facilita a mescla das cores, a fusão das cores, ok? E vamos trabalhar o rosa primavera, juntamente com a cor champanhe, sempre em pinceladas em X, ok? Fazemos pinceladas em X e aí colocamos mais um bocadinho da cor, sempre quisermos a cor, olha, e fica como um fundo marmoneado, ok? Um fundo marmorizado, fica muito giro. Então começamos a fundir, vou trabalhar agora um bocadinho do lilás, lilás primavera, e vamos fazer a mescla de todas as cores, o champanhe, o rosa e também o lilás primavera. Então rosa primavera, champanhe e lilás primavera. Vamos fazer essa fusão em toda a tampa da caixa. Vamos lá, vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espaço Arte Viva O vosso melhor espaço de arte e pintura Produtos diversos, com qualidade e os melhores preços Formações, tintas decorativas, papéis para decopagem, MDF, pincéis, marfinites, chacotas, acessórios e um atendimento todo especial para si Espaço Arte Viva Viva sempre a alegria da arte Vila Nova de Gaia, no Porto Bom, então vamos fazer também cá a mesma técnica do mesclado. Então primeiro vamos trabalhar a cor champanhe com o nosso fluidificante, ok? Vamos trabalhar o champanhe com o fluidificante E depois vamos fazer a mescla, o matizado com o gel, ok? Com aquelas cores que já anunciamos o rosa primavera, lilás primavera, a cor champanhe e o gel da Progetec Design. Bom, então vamos fazer também o matizado, já precisamos ficar com a cor champanhe e vamos fazer o matizado, então vamos usar um bocadinho do gel, passamos um bocadinho do gel e trabalhamos as três cores, ok? Vamos fazer a fusão com as três cores e vamos fazer também o matizado na lateral da nossa caixa digital, esse é o modelo Ana Maria, ok? Então basta solicitar a Progetec Design, a gamba, os catálogos das caixas digitais. Bom, então com a cor, essa cor lilás primavera, ok? Vamos pintar esta lateral toda da caixa, ok? Vamos pintar o fundo da caixa e também a lateral da tampa, então vamos pintar também a lateral da tampa com a cor lilás primavera da Progetec Design e Max Decor. Vamos lá! Bom, então vamos fazer aqui agora a decoupagem com o papel sumiu, esse é o modelo PASCO 01 e vamos fazer a decoupagem para utilizar o adesivo cocher da Progetec, para quem ainda não conhece o adesivo cocher, é uma cola especial desidratada para trabalhar os papéis, sumiu, ok? Então vamos trabalhar o adesivo cocher, passamos cá apenas um bocadinho do adesivo cocher, essa cola não tem água, é desidratada, ok? E vamos espalhar apenas para marcar a posição que iremos continuar a decoupagem, então basta prender aqui uma pontinha, passamos um bocadinho do adesivo cocher, usamos só o papel, um pedacinho, um pedacinho de plástico, e um pedacinho de malha para fazermos a decoupagem desta posição, deste posicionamento do papel. Bom, então depois que prendemos o posicionamento do papel, vamos aqui agora, levantamos o papel e a partir, como sempre façam nos vídeos, as pessoas já até conhecem quem já usa o adesivo cocher, e depois basta fazer a decoupagem normalmente, ok? Fazemos a decoupagem, passamos o adesivo cocher e finalizamos a decoupagem da mesma maneira que começamos, ok? Então depois posamos o papel, um pedacinho de plástico e a malha para forçar a decoupagem. Vamos já, vamos já. Vamos já. Vamos já. Vamos. 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 Ateliê da Nocas. Tudo de melhor qualidade para o vosso artesanato. MDF, tintas, tecidos, marfinites, workshops, aulas e um atendimento todo especial para si. Muito mais criatividade e diversidade para as suas artes. Ateliê da Nocas. Tudo de melhor para a sua arte. Santa Maria da Feira, em Aveiro. Bom, então vamos trabalhar agora com os adornos, acessórios, a pintura e tal. E para as patinhas utilizamos o mesmo lilás primavera da Projetec Design. Então, trabalhamos as patinhas, já pintamos as patinhas, lilás primavera. Vamos pintar essas cantoneiras livres, também são da Projetec Laser. Então, são os originais da Projetec Laser, cantoneiras livres. E vamos pintar as cantoneiras livres com a cor Champagne, também da gama Max Decor. Então, vamos usar o Champagne, vamos usar o lilás primavera, ok? Vamos trabalhar. E o nosso molde aplique, também vamos, o modelo Chocolates, ok? Vamos pintar, já utilizar as três cores. Vamos utilizar o Champagne, ok? Vamos utilizar o lilás primavera. E também vamos usar o rosa primavera. E vamos trabalhar um conjunto de cores, cara, nessa plaquinha, que é do molde aplique. Esse é do molde aplique, esse é o modelo MPC 003, então é o Chocolates 003, ok? Chocolates. Esse é o modelo do Chocolates. É o molde aplique da Projetec Design, modelo lançamento 2022, ok? Molde aplique. E vamos pintar e preparar todos os adorros para a nossa caixinha da Páscoa. Vamos lá, vamos ver. Música 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 Bom, então agora com um bocadinho da cor rosa primavera, vamos passar aqui, também com um pizzazinho, pizzazinho de cerda rígia, vamos passar aqui, vamos passar aqui, vamos passar por dentro e interagir com a cor champanhe, como já pintei o aplique. Então vamos trabalhar um bocadinho do rosa primavera, juntamente com a cor champanhe, e vamos mesclar esses tons, ok? Champanhe com rosa primavera. E depois vamos entrar também para fazer todo o acabamento com a cor lilás. Bom, então agora com o lilás, né? Vamos trabalhar com o lilás primavera e vamos também fazer a parte agora só dos relevos, ok? Então somente nos relevos vamos trabalhar o lilás primavera, também com o pizzazinho de cerda rígia. E vamos focar mais agora nos relevos, ok? E vamos trabalhar as três cores. Música Decoração A sua melhor loja de arte e pintura decorativa. Tintas, pincéis, marfinetes, MDF, decopagem, biscuit e um atendimento todo especial para si. Decoração Muita arte para o seu dia a dia. Rua Bernardinho Ribeiro, 17B, Venteira Amadora. Bom, então agora vamos trabalhar com o nosso verniz sumiu, no papel sumiu, para que a massa esbranquiçada do papel possa desaparecer e tenhamos somente o desenho como se fosse uma pintura aplicada à placa, ok? Então, para isso, utilizamos o verniz sumiu da Progetec Design e vamos ter todo um efeito de transparência no papel, ok? Então, verniz sumiu e já vamos perceber a transparência do papel na placa, ok? Como se fosse, de fato, uma pintura. Música Bom, então agora vamos trabalhar o sombreado aqui na placa, depois que aplicamos o verniz sumiu. Então, como sempre já falamos, o pincel angular, pincel chafrado, pegamos a tinta, então aqui pegamos a tinta com a ponta angular e de onde a tinta acaba para trás, trabalhamos com o gel e é muito mais fácil fazer o sombreado com o gel, muito, muito mais fácil. E conseguimos trabalhar bem a sombra, porque o gel demora muito a sair do pincel, então conseguimos multiplicar a pincelada de maneira bem mais fácil, ok? Então, fazemos a sombra, depois da aplicação do verniz sumiu, fazemos a limpeza do excesso do verniz sumiu e já começamos a fazer o sombreado, ok? E com o gel vais perceber que a pincelada multiplica e vai, e vai, e vai, e não há necessidade de parar o tempo todo para carregar, para recarregar a tinta no pincel, ok? É muito mais fácil, porque o gel continua no pincel e facilita muito o processo de sombras, ok? Vamos lá, vamos ver. Música Bom, bota, então agora chegou a hora de aplicarmos os verninhos, ok? Aplicar o verniz Thermo Super da Progetec Design. Então, para quem ainda não conhece o verniz Thermo Super, é um verniz de multi-aplicação, verniz multi-tarefa, ok? Então, nos nossos vídeos sempre explicamos várias aplicações do verniz Thermo Super. Nesse momento iremos trabalhar o verniz Thermo Super como um verniz de acabamento, ok? Vamos trabalhar o verniz Thermo Super e lembrar que é um dos únicos vernizes que pode ser utilizado secador de cabelo para secar a quente, ok? Então, vamos passar o verniz Thermo Super em todos os nossos acessórios e também nas caixinhas, na caixinha e na tampa da caixinha, ok? Então, vamos passar a ver a lista Thermo Super da Progetec Design. Tchau, tchau! 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 Vamos fazer aqui para a lateral. Bom, e depois basta tirarmos os excessos. Então tiramos o excesso bem próximo. Com a tesoura mesmo, tiramos o excesso bem próximo aqui. Aqui, né? Ok? Tiramos o excesso e depois trabalhamos o mesmo desenho com outra renda mágica. E fica o acabamento bem perfeitinho. E fica o acabamento bem perfeitinho para entrar com a outra renda mágica, ok? Vamos lá, vamos ver. Bom, então agora vamos trabalhar com a cola de silicone para colar as correntinhas. E vamos colar aqui embaixo. Passar um bocadinho da cola de silicone e já colar a correntinha para dar um acabamento mais interessante ao nosso projeto, ok? Vamos lá. Passar um bocadinho da cola de silicone. Flor de avilhó, onde até os preços são decorativos. Uma vasta gama de linhas, lãs e retrosaria. Artesanatos, artes, decopagens, pintura, marfinites, madeiras e tudo mais que precisares, sempre próximo de si. Formações especiais com muito carinho e dedicação. Flor de avilhó, são uma média em festa, em matosinhos. Bom, então agora chegou a hora de montarmos a nossa tampa da caixa, que está tão gira, né? Com os coelhinhos, estão muito giros, muito interessantes, muito bonitos. Olha. E vamos colar com a nossa cola super. Então colamos com a cola super um bocadinho da cola instantânea. Então passamos uma boa quantidade de cola super aqui na parte de trás da placa. Ok? Passamos uma boa quantidade aqui para prender bem, para colar bem a nossa placa. Vamos aqui com um bocadinho da cola instantânea. Então passamos um bocadinho da cola instantânea. Vamos ao redor também para auxiliar na colagem. Até para que seja mais rápida a colagem. E vamos posicionar a nossa placa. Vê certinho, cara, a nossa caixa. Então posicionamos bem. Diz-me se gostas. Ateliê de artes e artesanatos do jeitinho que queres. Produtos nacionais e importados, além de uma grande variedade de materiais. Artigos de pintura, MDF, marfinites, retrosaria, tecidos, aulas e um atendimento todo especial que você merece. Diz-me se gostas. O melhor da arte, sempre perto de si. A Vintes. Vila Nova de Gaia, no Porto. Outro dia, então vamos trabalhar aqui com a nossa cola de silicone e vamos passar um bocadinho da cola de silicone já também para começar a aplicar as correntinhas. Então vamos trabalhar as correntinhas e fica bem fácil de colar. Outro dia, então vamos lá. Outro dia, então vamos lá. Bom, volta. Então foi isso. Um belo trabalho, baseado na Páscoa, com a técnica do mesclado, a utilizar os novos produtos da gama da Progetec Design, que é da gama Max Decor. E espero sempre que gostem da nossa nova linha de produtos, nossa nova gama de produtos e que utilizem bastante nessas técnicas que a partir de agora iremos apresentar. E o trabalho ficou muito giro. Olha que trabalho interessante a mescla que fizemos. Ficou uma mescla muito giro. Olha, espero que tenha gostado. Vou utilizar rendas mágicas, as tintas da Progetec Design, que é a gama Max Decor, são cores muito bonitas. Trabalhamos com toda a gama de produtos também da Progetec Design e um trabalho muito interessante. Espero que todos tenham gostado. Deixar também o meu grande abraço para todos os artesãos. Hoje, no dia 19 de março, temos aí o dia do artesão, o dia de São José e também o dia do pai, que comemora esse caia em Portugal, ok? Bom, deixo para todos o meu grande abraço, muita força, saúde e sempre sucesso! Bom, deixo para todos os artesãos.